Dois mais interessados em não perder, né? Dois técnicos estrangeiros trabalhando como técnicos brasileiros. Dois queriam o empate, a vitória se horrível, se ok, circunstancialmente, poderia acontecer, né? Aliás, a mesma postura que o Palmeiras teve com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, no 0x0 do Maracanã, teve em casa contra o Atlético, um time mais cauteloso. Aquela história do Palmeiras mais agressivo, ela vale para alguns momentos, né? Em jogos grandes, ainda é um time muito pragmático, um time que mesmo em casa não se impôs na tentativa de vencer, tipo, estou em casa, vou ganhar esse jogo e pronto. Ah, tinha desfalques, sim, tinha desfalques, é verdade. Isso pesa, claro, mas acho que não serve como justificativa totalmente para o comportamento